Você não quer ficar no meio? Por quê? Porque você vai falar mais que eu. Vai, fica no meio você, vai. Eu não vou falar. Para, vai. Fica você no meio. Ih, travei. Ih, eu dei uma balangada aqui. Mudou alguma coisa? Não, do seu controle? Tá bom. Eu falei o mais temido e talvez, que sabe o mais amado. Eu não tô mentindo. Os fãs estão ao meu lado. Tá lá nos comentários. Tá me mostrando aqui a minha cara? Porque eu tô tipo assim, ó. Mas é pra tá mesmo. É só um pouco. É só um pouco. É só um pouco. Tá, vai. Quanto... Ah! Oi, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos a mais um Papo de Editor. E dessa vez a gente vai falar sobre ele. O personagem mais temido e talvez o mais amado do Grishaverso, Darklyn. Que acaba de ganhar uma HQ, O Demônio na Floresta. E, para conversar sobre esse lançamento incrível, a gente vai falar hoje com a Gabriela Menzabal e o Matheus do Quirtal. Editores da Planeta. Bom, então uma pergunta pra começar. Quem é essa autora? Quem é a Libardugo? A Libardugo é uma das principais autoras da coleção Minotauro aqui na Planeta. Ela é responsável pela trilogia Sombriossos, que é a mais famosa da obra dela. Mas também vários outros livros do Grishaverso que vocês já devem conhecer. Ela é uma das autoras mais adoradas de fantasia e das mais conhecidas também. E a gente tá muito feliz de poder trazer esse projeto novo e inédito aqui pra casa. Mas acho que uma das coisas mais legais é justamente a gente poder trabalhar com esses autores que a gente tanto ama. Que a gente leu, enfim, lá atrás. Conheceu os livros, curtiu. E aí, de repente, eles estão aqui, na nossa mão, trabalhando, lidando com a gente no dia a dia. Isso é muito, muito legal. Tanto eu quanto a Gabi, né? A gente já conhecia o trabalho da Bardugo antes dela vir aqui pra Planeta, né? Enquanto ela tava com outro editor aqui no Brasil. Então é uma honra gigantesca trabalhar com ela agora aqui conosco. Não é à toa que ela já vendeu milhões no mundo inteiro. Então eu espero que a gente ainda chegue nos muitos milhões aqui no Brasil também, porque ela merece demais. E agora com todos esses livros aqui, acho que a gente pode se considerar oficialmente a casa da Libardugo, né? Exato. Bom, agora falando dessa HQ maravilhosa, é uma história inédita no Brasil. Como foi trabalhar nesse projeto? A gente tava com uma expectativa muito grande, né, Gabi, de trabalhar com esse livro. Porque, acho que, enfim, é verdade pra gente, é verdade pra todos os leitores praticamente. O Darkling é um dos personagens mais queridos de quem lê, de quem assiste a série, de quem entra no Grishaverse, por qualquer livro que seja. Na literatura em geral, mas principalmente nessa literatura um pouco mais jovem e de fantasia, como a gente tem essa relação meio de amor e ódio ali com os vilões, né, das grandes histórias. Então a gente ama odiar esses vilões, a gente odeia amar, enfim. A gente tá sempre ali nessa mistura ali de sentimentos com essas grandes personagens desses grandes livros de fantasia, principalmente como é o caso dos livros do Grishaverse. Pra quem já tinha lido o livro e tal, isso já era uma verdade. Eu acho que o fato deles terem escolhido o Ben Barnes pra fazer o... Não foi à toa. Deu uma ajudada pras pessoas gostarem um pouco mais dele, né, mas isso já vinha de antes. E se nos livros, na trilogia, a gente acaba ficando meio assim, né, ah, ele é vilão, mas eu gosto dele. Na HQ a gente consegue perceber mais os motivos dele, a história dele, então a gente conhece ainda mais profundamente esse personagem que a gente adora passar pano, assim, né, então é bem legal. Ou seja, preparem a fábrica têxtil, porque vocês estarão passando pano para o Darkling. E dá pra passar pano mesmo, assim, porque mesmo na série, né, na trilogia Sombriossos, a gente já entende um pouquinho ali das motivações do Darkling. Claro que tem a questão da sedução dele ali na relação com a Lina, se aproximando, né, essa coisa do tri amoroso que se forma e tal. Mesmo na questão política, no jeito que ele lida ali com as questões de Havika e da participação dos Grishas naquela sociedade, enfim, você já fica meio duvidando, tá, ele tem uma certa razão em algumas questões. E isso tem acontecido com bastante frequência na literatura, no cinema, nas séries, né, você vê o Killmonger, por exemplo, né, que deixou bastante gente balançada ali no primeiro Pantera Negra e falar, tá, hum, será que não deveria torcer pelo menos um pouquinho ali para aquele vilão? E apesar do Darkling ser um dos personagens principais da trilogia Sombriossos, ele não é o único personagem principal. E aqui na HQ a gente tem ele como o personagem principal e realmente a gente acompanha ali a história e a trajetória dele, né, até certo ponto. Aos poucos a gente tá recheando cada vez mais nosso catálogo com HQs. A gente teve Avatar, Conselho Estranho, Ninguém É Perfeito e agora a gente acaba de ganhar uma HQ do Grisha Verso. Qual que é a diferença de produzir um romance para uma HQ? Bem diferente, porque a gente tá acostumado ao texto corrido, né, então a gente lê aquele tanto de coisa e agora a gente tem bem menos falas, mas muita coisa que tá dita no próprio quadrinho, né, na própria ilustração. Então é um produto que você tem que prestar mais atenção em como uma coisa casa com a outra. Isso além de pensar nas tecnicalidades de, por exemplo, ter a tradução mais coloquial, de ter as frases que caibam nos balõezinhos pré-determinados, né, isso da tradução de trazer para o português às vezes pode trazer umas dificuldades, mas a gente acha que a produção, a equipe de produção aqui da Planeta arrasou demais e tá lindo. E sim, aproveitando o gancho, a gente vai ter bastante novidade aí nessa área dos quadrinhos, das HQs, dos mangás. Provavelmente alguns que estão assistindo a gente nesse momento aqui já sabem, mas a gente começou uma parceria muito legal na Planeta com duas gigantes aí nos últimos anos, né, Nickelodeon, Viacom e a Disney. Então nessas duas iniciativas já saíram alguns quadrinhos e alguns mangás, algumas graphic novels estão programadas aí para os próximos meses. A gente tá bastante animado com essa nova linha, nossa produção também fica bastante feliz, porque dá um trabalho, né, como a Gabriela comentou. Enfim, é um tipo de trabalho diferente, a gente precisa se reorganizar, entender como trabalhar com esse tipo de material, mas é muito gratificante, é muito divertido, é muito interessante também poder ter outras experiências, outras expertise e tá sendo muito legal para eles também. Eles estavam lá perguntando, ah, e como é que chegou o outro? Como é que vai o próximo? E acaba sendo uma diversão também, né, para quem tá fazendo. Eu acho que Sombriossos na verdade é um ótimo exemplo sobre isso, né, a gente leu, a gente pode ouvir em audiobook, a gente viu na série da Netflix e agora a gente pode ver a HQ. Então a gente como fã se sente contemplado, né, é maravilhoso. Dá para voltar um pouquinho lá para os primórdios, né, da coleção Planeta Minotauro aqui no Brasil. Uma das vocações da coleção sempre foi essa de transmídia, intermídia, extramídia, ou seja, você propiciar de alguma maneira uma experiência de leitura que fosse além das páginas de um livro. E eu acho que os leitores estão muito preparados para isso, né, porque eles mesmos vão lá e criam uma playlist no Spotify. Você terminou de ler um livro, você pode colocar no TikTok, por exemplo, e assistir várias coisas, vários conteúdos que eles criaram sobre, fancast. Então acho que está todo mundo muito pronto para estar envolvido em vários níveis com aquilo que gosta, né. E esse tipo de saga desperta muito isso da gente. É, porque a Libardugo, não só a Libardugo, né, mas ela conseguiu criar um universo que a gente não quer sair, né. E ainda bem, ela continua lançando vários livros e a gente pode ficar por quanto tempo a gente quiser lá dentro. Bom, uma pergunta que eu tenho certeza que a gente vai receber nas redes sociais é... Posso ler esse primeiro? Tenho que ler todos os outros? Como funciona? Então, essa é uma história que ela começa antes da trilogia Sombriossos, então tecnicamente você pode ler e não tem problema nenhum. É claro que você vai acabar perdendo ali umas coisas especiais, uns easter eggs que acontecem, que se você já leu a trilogia, os outros livros, você reconhece. É aquela coisa do spoiler que você só percebe quem já leu. Quem já leu, aham. Bom, então me contem alguma coisa assim pra gente encerrar que vocês acham muito legal dessa edição ou alguma curiosidade. Eu particularmente acho muito legal a dedicatória que a Libardugo deixou no começo, que ela fala que é pro Ben, pro Ben Barnes, que é um dos mocinhos. Então quer dizer que não é só a gente que passa pano pro Darkling, mas a própria Libardugo, né. Então é muito legal ver que ela também é fã do Ben Barnes, ela também é fã da adaptação que a gente sabe que é muito legal. Inclusive a segunda temporada sai dia 16 de março. Era isso que eu ia falar, né, Gabriela? Tá, então tá bom. Não, tudo bem, aproveitando o gancho e expandindo um pouquinho mais, né. Como a Gabi comentou, a estreia da série na Netflix é agora dia 16 de março, não sei se vocês estão assistindo isso antes ou depois da estreia. É pra quem já conhece o Darkling, quer conhecer um pouco mais dele, mas também é uma boa porta de entrada pra quem nunca ouviu falar do Grishaverso e quer começar por aqui. Bom pessoal, muito obrigada mais uma vez por vocês terem participado do Papo de Editor e muito obrigada pra você que ficou até o final com a gente. Obrigado pessoal, a gente se vê de novo, seja aqui ou em rádio. Bom, a pergunta que eu tenho certeza que a gente vai receber nas redes sociais é a seguinte... É um bom livro introdutório... Que palavra foi essa? Que palavra é essa? Introdutório... Aí eu vou de onde agora? Que tristeza... Ai, não pode rir, tá calor... E me contem assim, uma curiosidade, alguma coisa que vocês acham legal que eu leio... E me contem assim, uma curiosidade, uma coisa que vocês achem legal... Que eu... Achem legal? Isso existe essa frase? Tá... Então, matar a saudade do personagem que tá sumido desde o final da primeira temporada, pra quem só assistiu a série... Não, não tem nada a ver isso que eu tô falando, deixa eu ver... Não, não tem nada a ver...